Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, maravilhosamente, espetualmente aleatório. É, agora, essa semana, os videozinhos vão ter que ser sem dança porque eu estou impossibilitada de fazer a dancinha. Porém, eu tenho uma bomba pra vocês. Uma bomba. Como eu estou convalescente por causa das cirurgias, eu estou dependendo da galera aqui de casa pra me ajudar. Eu até estou segurando um tripé bem pesado que eu não poderia estar segurando pra poder gravar pra vocês. O segundo vídeo. É, vocês não vão entender nada, mas eu já gravei um antes desse que deu muito bom que eu consegui mostrar realmente a realidade do que eu estou passando aqui com essa galera. Por que vocês acham que eles estão fazendo tudo pra mim? Que nada! É só quando o Jonathan tá na casa. Quando o Jonathan não tá, eles me tratam mal pra caramba. Olha lá. Tá vendo aquilo lá? É um pote que a minha mãe me trouxe pra fazer xixi e a Dani me trouxe cenoura e alface pra comer. Se pode uma coisa dessa? Então, tá bom que eles tentaram pegar meu celular e comeram chocolate. Ai, gente, fizeram um monte de porcaria aqui. Me incomodaram um monte. Estão abusando de mim também. E eu contei pra eles que se eles não fizessem tudo direitinho e me cuidassem certinho, eu ia mostrar esse vídeo pro Jonathan postar aqui no YouTube e eles iam se ferrar. Porque o Jonathan vai pirar a hora que vê o tratamento deles comigo. Até a minha mãe! Até a minha mãe me tratando mal. Ai, eu tive uma ideia. Deixa eu pegar uma sacolinha aqui. O que que eu pensei em fazer? Eu tenho uma pistola que eu ganhei antes de ir pra cirurgia do Jonathan. Porque ele já sabia que eu ia passar por esse perrengue. Porque ele conhece a galera. Tá aqui guardadinha, ó. Pera aí. Ai, meu Deus. Gente, eu não consigo mexer muito nos meus braços, tá? Porque eu não sei como eu não pensei nisso antes. Ai. Ainda bem que eu tenho as pernas fortes pra poder ficar me agachando. E, ó, vou botar minha pistolinha aqui, ó. Dentro da minha sacolinha de dreno. E eu vou chamar eles de novo. E eu vou fazer o quê? Eu vou chamar eles de novo. E eles vão achar que eu tô incomodando, que não sei o quê. E aí eu vou apontar a pistola pra eles. Vou fazer eles realmente me tratarem como eu mereço ser tratada. Agora eu vou botar o celular numa outra posição aqui. E vocês vão ver como é que realmente se faz pra mandar. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Por quê? Eu pedi. Não querem me fazer? Querem me tratar mal? Então beleza. Então agora vamos ver quem aqui vai tratar quem mal. Fala aí. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Agora estão ferrados. Olha, ó. Vou até esconder aqui, ó. Pera aí. Ai, meu Deus. Ai. Ô, Dani. Vou começar com a linha de burbidão, velho. É aqui em cima um pouquinho. Tô cansado. Ai, meu Deus do céu. Vem cá, Dani. Vem cá, abre o porta. Vem cá, abre o porta. Você come o que que eu vou comer? Aquela água que eu tô pegando. Você não vai comer. Você pode pegar aquela água lá na chão. Você não vai comer. Come. Você não pode ficar com fome. Você não pode passar fome. Você não pode passar fome. Café, pega aquela água. Depois ela vai de aí pro jornal, que nós já chamamos, ela vai passar fome. Come uma cenourinha pelo menos. Eu não vou comer isso. Não tem mais chocolate. Eu vou comer um iogurte que tive aqui lá embaixo de uma mão. Você vai lá embaixo pra buscar. Vai descer? Vai descer a escada. Não, você vai lá pra cá. Não. E o café vai levar aquela água lá. O iogurte você tem que deixar pra nós. E vai me trazer um suquinho, um chazinho que tem lá embaixo. Uma garrafinha. E a minha, ó. Fogada, né? Pode pedir pra minha mãe fazer uma sopa pra mim. Ah, não vou trazer nada. Vamos gravar lá? Vamos gravar lá? Tem certeza? Tem certeza? Tem certeza que vocês não vão fazer? Não. Vai fazer ou não vai fazer? Olha, esse gatinho aí, pelo amor de Deus. Olha meu olho. Tá travado, vou destravar. Não, 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 não. Não me acerta. Pega a água, café. E eu quero o meu chá que tá lá na geladeira. Tá. E tu desce com essa merda que você trouxe pra mim e me trai meu chá. Meu chá não, meu iogurte. Vamos? Vai. E ai que não subir aqui com as minhas coisas. Eu vou trazer. E pode mandar a minha mãe fazer a minha sopa. Eu não posso descer, mas eu vou descer. Ela tá armada lá. Tá vendo? Tá. Isso aqui resolve muita coisa na vida. Ai, ai, ai. Meu Deus. Que vidão. Vamos ver se agora eu não vou me tratar bem. Vamos ver se não vai ficar na minha. Olha. Vou botar nessa colher aqui. E ai. Ai, Jesus. Ai, não posso estralar meus dedos. Ai. Trouxe meu iogurtinho, Dani. Meu amor. Desce lá. A única que eu achei. Eu só vou te dizer uma coisa. Você achou essa colher, eu não quero ficar procurando. Além de levar bala, sabe o que vai acontecer? Eu vou postar aquele vídeo que eu gravei antes pro Jonathan ver. Só no YouTube. Não posta, já. Vou postar. Vocês apagaram o celular, mas eu tenho que guardar uma colher. Eu vou achar uma colherzinha pra vocês. Vai lá trazer minha colherzinha. Não dá essa daqui. Por enquanto ela acaba aqui no potinho. Olha e vê que você... Tá bom, tá bom. Quer levar os pés só pra sentir? Oi. Me achar. Adoro. Ai, meu Deus. Se eu soubesse que era bom fazer assim. Café, minha água. O celular da Dani. Ai, ai, ai. O celularzinho da Dani. Vou fazer tiktok. Você tá fazendo com o meu celular? Vou fazer tiktok. Não? Deixa aí. Não, vou fazer tiktok. Sai. Vou fazer tiktok o teu celular agora. Não, meu celular não, né? Eu vou precisar. Ó, pega aqui a filhadinha. Dá na boquinha da filhadinha, dá? Dá. Café, minha água. Você é folgada. Você pediu a sopinha pra minha mãe? Ó, café. Olha isso, café. Um chazinho. Beija. Na boca. Por que na boca? Beija que disse que eu mando. Vê se é assim o chazinho. Porque se você... Vai te cagada aí? Vê se é assim o chá. Porque se você... Ai, ai, ai. Ai, come, come. Não mira pra mim, não mira pra mim. Que isso dói demais. Eu já levei uma barra dessa. É assim o chá? Se não fizer direito... Não é esse chá, é o chá gelado. Então, mas tá gelado já. Se não fizer direito... Esse é o chá dele. Eu vou postar aquele vídeo. Tudo sujo. Sabe aquele vídeo? Sabe aquele vídeo que eu gravei antes? Que vocês apagaram o celular? Não, não posta. Não posta. Eu vou postar? Você recuperou? Eu preciso ser muito dancinho, né? Como é que é? Por isso que a gente faz isso com o chão. Não dá, cunhadinha linda do meu coração. Café, eu quero água. Eu faço o que você quiser hoje. Tipo, me pede o que você quiser. Agua ou o meu chá verde que tá na geladeira. Me pede o que você quiser. Eu não posto aquele vídeo. Vai dar treta com o meu irmão. Eu não quero treta. Tá, tá bom. Pode botar aqui? Deixa eu ter aqui, ó. Faz uma passagem no meu pé. Ai, tá tão inchado. Dando e tu não tem noção. Ah, com carinho. Não igual aquele dia, ó, na tua mãe lá que você ia avacarão com meus papéis. Com carinho. Tá bom, criadinha do meu coração. Linda, maravilhosa. Não mexe no celular. Vou fazer tiquitão. Vou fazer tiquitão. Chá, chá de capim. Pega o meu celular, você falou que eu vou fazer tiquitão aqui. Mas esse aqui não é chá de vaca? É, esse aí. Não, capim, não. Não, eu vou colocar pra você. Capim. Quem tá um capim? Vai, capim. Pediu o sopinho pra minha mãe? Pedi já. Tá bem inchado os pezinhos dela. É, faz com bastante... Traz uma bolsa de água quente ali, café. É, vai lá esquentar minhas bolsas de água quente. Mas, tá bom? Nossa, olha as pernas dela. Tá inchada. Ô, Dani, vem um pouquinho mais pro lado que eu tô gravando lá. Tá gravando de novo? É óbvio. Não mexa no meu celular que eu tô com o teu aqui, ó. Nossa, eu preciso de ter sopa dela. Dei nada. Ela deixou ele dando sopa, trouxa. Paiassa. Pede minha sopinha lá pra minha mãe, senão ela também vai pra bala. Não vou aliviar pra ninguém, não. Paiassada. Olha, igual a lanterna disso aqui, meu Deus. É, gasta a bateria daí. Como que eu vou fazer meus TikTok? Tem que gravar pra semana. Tu tá proibida de fazer TikTok. Aqui tu não faz mais TikTok. Ai, tá bom, Dani, tá bom, tá ótimo. Tá ótimo. Deixa eu ver essa alinha. Aham. Dá a mão aí que eu te mostro. Dá a mãozinha. Você quer a lanterna aqui, né? Dá a mãozinha aqui. Dá a mãozinha pra mostrar. Tá doida. Isso daí dói pra caralho. Já levei um minutinho desse aí. Só que eu queria agora que você esquentasse com as bolsinhas de água quente pra mim, que eu preciso botar na barriga e nas costas. Por favor. Sem tomar. Deixa eu formar no TikTok, Jana. Ui, tô muito chata. Pou gata. Pega assim mesmo, tá bom assim? Tá quentinha. Eu esqueci o que você pediu pra mim. Tá bem quentinha, veja. Ah, já tá aí a bolsa que eu tava procurando. Aí, ó, você pediu pro café, não, pra mim. Não interessa, eu só quero minhas bolsas aqui. Tá, café. Essa é pra você, vai. Mas já tá quente, tem que esperar, mãe. Tem que esperar. Bota no microondas. Pode ser muito bom. Vai lá ajudar minha mãe, Dani. Vai. Vai ajudar minha mãe e daqui a pouco quero a minha sopa. Vai. Sopa? Ai. Ela vai fazer, né? Não sei. Quero minha sopa, daqui a pouco. Não vou descer aí, vocês vão tudo levar bala. Dez minutos. Viu só, galera? Como é que se resolve o bagulho? É assim que se resolve as coisas. Acho que é brincadeira. Querem ficar abusando comigo. Uma mulher armada, fio, faz coisa. Ai, agora eu vou sentar aqui. Vou esperar minha sopinha. Vou esperar minha sopinha. Vou esperar minha sopinha. Ai. Eu já trago a água com a gente, daí que você botar a água com a gente. Sopinha. Ó os legumes. Não, vou trazer água quente e a colher, essa daqui. Eu não posso comer nada, porque você sabe. Você sabe da minha dieta. Eu odeio fazer essa roupa. Não, mas não quero isso. Vai, não quero isso. Soma daqui. Ui, má vontade de fazer as coisas. Soma. Vou ficar sozinha agora. Ui, credo. Tá vendo como é que é, gente? Funciona? Ai. Isso aí, galera. Agora, daqui pra frente, vai ser isso. Né? Eu e a minha pistolinha resolvemos todos os problemas. Amor, muito obrigada pelo presente. Você sabia que ia ter utilidade. Né? Agora vai ser assim. Daqui pra frente, tudo resolvido. E se vocês deixarem muito like nesse vídeo, eu vou escravizar eles muito mais. Vou fazer muito, vou aprontar muito mais com eles aqui. E... E... Acho que os remédios estão me deixando meio doida, né? E... E... Ah, e se inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber as notificações. E, galera... Deixar muito comentário aí, eu vou soltar o vídeo depois do que eles fizeram comigo, pra vocês entenderem a minha reação de pegar minha pistola. O que que foi, café? Nada. Vocês acham que eu não vou postar o vídeo, né? Qual o vídeo? O vídeo que vocês fizeram e me trataram mal? Me trataram mal, ele tratou mal bem. Uhum. Desde o início, tratando mal bem. Galera, se vocês deixarem muito like nesse vídeo, se vocês deixarem muito comentário nesse vídeo, eu vou postar o vídeo anterior que eles me trataram mal pra caramba. O que que foi, café? Tem que ter muito like, né? Tem que. Tem que ter muito like. Tem que. Ô, Dani! O que que foi? Cheguei. O que que foi? O que que foi o quê? O que que foi, café? Cheguei. O que que foi? Olha aqui, Dani. O que que foi? Quer um pouquinho, Dani? É, sobe e desce. Sobe e desce, escada. Minha perna tá... O que que foi, café? Tô tentando terminar meu vídeo, o café me... Cozando papinha pra ela. Tô. O que que foi, café? O que que foi o quê? O que que vocês querem, Dani, mais uma vez? É, é isso aí, galera. Deixa muito comentário, deixa muito like, eu vou postar o vídeo que eu fiz com eles antes aí, que eles me trataram mal pra caramba. Depois que eu peguei a minha pistolinha daí, eles resolveram ser bonzinho comigo. Daqui, café! Daqui! Café! Daqui! Ai, daqui! 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 Café! Café! Ai, que caio no meu... Daqui, café! Daqui! Ai, daqui, café! Ai, que droga! Que merda! Arkena! SUSCRÍBETE Transcrição e Legendas Pedro Negri